Pessoal, promoção da semana qual que é? Ó, eu tô tendo aqui pra vocês agora Calça feminina Que tava na linha prêmio De R$70,00 por R$39,90 Dá uma olhada nos modelinhos aqui, ó Tem até o R$48,00 ainda, tá bom? Calça masculina, mesmo esquema Porém sai R$49,90 Feminina R$39,00, masculina R$49,00 Tem vários modelos aqui pra vocês Aproveitarem aqui na loja Dá uma olhadinha aqui, ó Masculina, olha que bonito isso daqui, ó Por R$49,00, tá muito barato Vale muito a pena, o valor dela é antigo R$85,00, então Promoção da semana, masculina R$49,00 Feminina R$39,00 Só até durar os estoques, tá? Acabou, acabou Acabou, essa daqui acabou Daí vai vir outra promoção pra vocês Então, corre na loja, aproveita Beleza? Por enquanto a gente não tá fazendo entrega Somente vindo até a loja Então não perde, vem até a loja e aproveita O Amazilho Gomes, número 54 Parque Jataívo Tarantim Próximo ao Mercado Maluxo, ó Não tem erro Chegou aqui, achou a loja azul aqui, ó Já tá na frente da loja Tá na frente da loja azul aqui, ó Tá na frente da loja azul aqui, ó